Silêncio, jejum e oração. Foi assim que os católicos vivenciaram a Sexta-feira Santa. Milhões de fiéis participaram da função da tarde pelo país. No Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib presidiu a solenidade e meditou sobre o sofrimento de Cristo. Sexta-feira de silêncio e oração. O mistério da morte de Cristo recordado e vivido por respeito e reflexão. A gente vive essa tristeza, mas já com a esperança da ressurreição. Isso nos traz a certeza que é viver a salvação. Mas nas funções é preciso passar pela dor. Às três horas da tarde, a igreja se prostra pelo Filho de Deus. É o dia de todos os sofredores, também de você que sofre. Você hoje está unido a Jesus, sofredor, mas que ressurge. Tem início a primeira parte da cerimônia, a liturgia da palavra. Os textos lidos e cantados emocionam e ajudam a meditar a paixão do Senhor. Fica marcante a entrega de Cristo, a doação de Cristo, o sofrimento de Cristo. A gente poderia parar e pensar, mas como pode Deus sofrer? Deus sofreu em Jesus Cristo. Mas por que Ele sofreu? Sofreu por amor a cada um de nós. A oração universal conduz um forte momento de espiritualidade. Preces pela igreja, pelo Papa, governantes e por todos que sofrem. Toda a Assembleia é convidada a também entrar em sintonia e também entregar os governantes, rezar pela igreja, rezar pelos que não creem. Então é um tempo forte também de intercessão. O madeiro é conduzido pelo templo para que a segunda etapa da celebração aconteça. A partir desse instante, os fiéis iniciam a adoração à Santa Cruz. Um momento contemplativo no qual se beija uma das chagas representadas na imagem do Cristo. É mais que um gesto, é também uma oração. É quando os cristãos podem agradecer ao Salvador por sua entrega. Eu sinto que deve ter sido muito angustiante para Ele que a gente consegue viver um pouquinho também do que Ele viveu. Uma forma que a gente tem de contribuir com o nosso amor para Ele, de retribuir tudo o que Ele fez por nós, beijando a cruz. Na celebração também se distribui a comunhão. A Eucaristia, ponto alto do mistério da fé, conclui o terceiro momento importante da cerimônia. Ao fim, o mesmo silêncio do início. Uma quietude que aproxima céu e terra. Faz brilhar a luz da esperança. A ressurreição ainda virá.